Bom, Eric tá aqui hoje pra gente continuar falando sobre a transição da rede de antenas parabólicas. Isso. Não é isso? É assim, vamos desmistificar algumas coisas. Vamos desmistificar aí, né? Vamos tentar facilitar aí o entendimento pras pessoas, principalmente que moram no interior, não é isso, Eric? Então, o que vocês devem fazer é o seguinte. Hoje, você tem uma tecnologia que, digamos que ela foi ultrapassada, né? E vai ser necessário a colocação desse sistema de recepção via banda KU. A banda KU, na realidade, é uma frequência bem mais alta da frequência atual das bandas C. E a interferência do celular fez com que essa tecnologia ficasse sem uso para o fim doméstico. Antigamente, não tinha como você atender as comunidades ribeirinhas, na roça, nas fazendas. E a solução via satélite da banda analógica, da recepção via satélite analógico, foi uma solução durante muitos anos. Muitos anos. E muita gente usou isso com muita frequência. Nossa, anos e anos, luz mesmo, né? Por isso que as pessoas não estão conseguindo entender por que vai acabar. Agora sim, uma coisa que é importante vocês saberem é que não vai beneficiar só a TV Antena 10. Você não vai ter só o sinal da TV Antena 10. Você vai ter o sinal de outras operadoras de satélite também, outras emissoras. Porém, ela é regionalizada. Você só vai pegar a programação do Piauí. Tem outras que estão em nível nacional que você vai conseguir pegar. Hoje, mais ou menos, nessa recepção, você vai conseguir até pegar 80 canais. E, Eric, mas eu quero te fazer uma pergunta que me fizeram ontem. A Antena Parabólica, eu vou ser assim mesmo bem popular. A Antena Parabólica acabou? Acabou. Acabou, né? Junto, porque assim, o que acontece? Ela veio, como eu falei, para poder distribuir o sinal via satélite pelo país inteiro. Nosso país tem dimensões continentais, né? É muito grande. Então, como é que você faz para fazer esse atendimento às comunidades se não for via satélite? Não tem como, né? E, assim, na Amazônia Legal, no Pará, onde tem dimensões enormes, você não consegue fazer distribuição via terrestre. Então, hoje, a TV Antena 10 faz a distribuição dela terrestre. Em algumas cidades nós já temos ainda sinal, já temos sinais digitais. Temos alguns ainda funcionando em analógico. Aham. E a gente, à medida que o tempo for passando, a gente vai substituindo esses equipamentos analógicos para os equipamentos digitais. Mas ainda não é possível fazer em todas as cidades. Então, a banda KU veio para cobrir essa lacuna que ficou faltando, sabe? Entendi. Essa questão da banda KU, agora, vai substituir a Antena Parabólica e quem pode ter? Todo mundo pode ter, é aberta, gratuita. Ah, é gratuita também? É gratuita, você não precisa. Antigamente, você tinha operadoras via satélite que tinham aqueles pratozinhos em cima, né? Você pode até usar aquilo lá antigo que você não usa mais há muito tempo, que você deixou de pagar e comprar só o receptorzinho e usar a antena. Olha só, gente, o pessoal que está acompanhando a gente no interior do estado, que estava super em dúvida, né? Já deixou de funcionar a Antena Parabólica? Ainda não, ainda não. Ainda não, né? Então, o pessoal que está acompanhando a gente, que está assistindo a gente, que ainda tem a Antena Parabólica, tem até quando, Eric, para poder mudar? Até 2024, no final de 2024. Final de 2024, né? E a transmissão da loja. Mas já tem que fazer todo esse processo, né? Já, já. Já tem que começar a fazer todo esse processo. É por isso que a gente está aqui trazendo realmente e explicando para você. Onde conseguir? Qualquer loja que vende antenas de recepção via satélite, né? Que vende receptores, antenas parabólicas, né? Via satélite, eles têm lá. Já tem para fazer, né? Exato. Então, resumindo, a Antena Parabólica que você tem na sua casa não serve mais. Com certeza. Não serve mais. Não serve mais. Vai ter que fazer toda essa transição para banda KU. Exatamente. Uma troca total de tudo. Vai ter que trocar o receptor, vai ter que trocar a antena, né? E substituir para que haja a continuidade do serviço e a continuidade da atendida. Você já apontou a respeito do custo e muitas pessoas continuam me perguntando aqui. Qual o custo? Em torno de uns 600 reais, todo o conjunto. É, né? Todo um conjunto, né? Então, tá aí, gente. Uns 600 reais, todo o conjunto. Então, você que tem em casa a Antena Parabólica, que ainda não trocou, precisa trocar, tem prazo de validade, tá bom? Senão, você vai ficar totalmente sem nenhuma transmissão, né, Eric? Nenhuma transmissão. E as nossas transmissões analógicas também vão ser desligadas. Porque hoje a gente atende algumas cidades ainda com transmissão analógica. Ainda com transmissão analógica. E aí, a nossa solução, por ser um estado muito grande, onde tem várias comunidades, onde vai ter várias cidades distantes, a gente ainda não consegue atender de maneira terrestre, como a gente atende hoje aqui em Teresina. Entendi. Teresina hoje tem o sinal digital, Parnaíba, tem Picos, tem mais outras cidades que nós temos sinais com TV digital. E nós aqui da TV Antena 10, que estamos presentes nos 224 municípios, não queremos que você fique de fora da nossa programação, né? Então, não deixa pra última hora não, gente. Já vai lá, já garante aí a sua mudança, né? Não é nem mudança não, é aderir mesmo, é a nova tecnologia que tá chegando, né? A gente tem que ter a continuidade, né? E a TV Antena 10 tem se esforçado muito pra atender todos os players possíveis, né? Na internet, no streaming, no aplicativo, né? E na antena via satélite também. Então, gente, depois não vai reclamar. Ah, tem um VT, né? Então, vamos mostrar o VT aí pro pessoal de casa. Solta aí. Quem já passou dos 30 anos de idade pode acompanhar o quanto a transmissão do sinal de TV evoluiu. Se antes as imagens eram chuviscadas e somente uma parcela da sociedade tinha acesso à TV, agora o meio de comunicação se popularizou e apresenta transmissões de alta qualidade ao telespectador. Com o advento da banda K.U., o Piauí vive uma nova transformação na maneira de transmitir o sinal televisivo. Com o fim do sinal analógico em dezembro do ano passado, os piauienses vão ter de substituir as antenas parabólicas para receberem o sinal digital. Por isso, é preciso saber quais aparelhos devem ser trocados. Também temos a antena de 75 e temos a de 90. Aí você perguntar, de 90 é a melhor que tem? Eu diria que pode até ser milhão, mas não tem necessidade de 90. Então, 60, 75 ou 90, tudo é a mesma coisa. E quanto ao receptor, tem seu receptor convencional, ou seja, digital, né? E aí temos vários fabricantes, todos são bons, até porque se não for bom, não for testado, não fica no mercado. Além da parabólica, o consumidor deve adquirir o receptor para garantir o sinal digital. O empresário também destaca as principais vantagens da banda KU. A facilidade, a qualidade do sinal, ele é um sinal mais amplo, é um sinal que você pega com toda clareza, ele não deixa chuvisco. Famílias de baixa renda cadastradas no Cade Único e beneficiárias de programas sociais do governo federal vão poder trocar os equipamentos gratuitamente. Para isto, basta entrar em contato no número do WhatsApp 0800 729 24 04 ou pelo site da Siga Antenado. O beneficiário deve informar o número do CPF ou o NIS. Tá vendo aí, né, gente? O Eric falou aqui a respeito de valores, mas também tem o pessoal que é garantido aí de forma gratuita, né? É, quem tá cadastrado no Bolsa Família, né? Quem tem já esses benefícios do governo e que não estão na cidade de Teresina e sim no interior do estado, é bom frisar isso, porque quem mora em Teresina não precisa, né? Porque nós já temos sinal digital aqui. Então, essas pessoas são beneficiárias desse incentivo. Desse incentivo, né? Bom, gente, então tá aí. Se você quiser mais informações a respeito da banda KU, sobre o fim da antena parabólica. A gente tá achando tão estranho o fim da antena parabólica. Né? Estranho demais. A gente tava acostumado a passar no interior e ver lá. Ah, é a antena parabólica e tudo mais. Enfim, é a modernidade chegando, né, Eric? É, é verdade. É, a modernidade chegando e tudo se transformando. Que bom que seja o pra melhor, né? Eric, obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Explicando aí pros nossos telespectadores a respeito da transição da antena parabólica para a antena KU. Banda KU. Banda KU. Bom, tá aí.